Olá pessoal beleza tudo bem com vocês pessoal neste vídeo vou trazer para você mais uma miniatura da minha coleção que chegou e desta vez pessoal é o Land Rover defender mas só daí é claro depois da vinheta pessoal vamos falar um pouquinho mais desse veículo também que marcou época né o Land Rover defender teve aí poucas modificações ao longo do tempo pessoal o defender é um veículo 4x4 um fato bastante rústico produzido pela Land Rover até 2016 tendo sido realizadas pouquíssimas mudanças desde a sua chegada ao mercado o primeiro Land Rover foi apresentado em 1948 concebido com uma simplicidade para proporcionar capacidades extraordinárias com uma robustez e durabilidade e inigualáveis o Land Rover original de 1948 foi engenhosamente concebido para proporcionar capacidades e robustezas extremas com uma construção extremamente robusta e característica como as reduzidas projeções dianteiras e traseiras saiu da linha de produção pronto para enfrentar algum dos pedidos e obstáculos mais exigentes no mundo hoje em dia essas qualidades apresentam uma parte significativa que torna um Land Rover tão exclusivo como a 64 anos bacana pessoal a gente sabe um pouquinho aí da história da Land Rover e a defender né que era oferecida em vários modelos mesclando três opções de compartimento chassi 90 110 130 e configurações como Jeep picape cabine dupla transmissão do Defender do tipo integral na qual existe um diferencial central distribuindo o torque entre os eixos dianteiro e traseiro esse diferencial central pode ser bloqueado para aumentar a tração em terrenos que assim necessitarem também de também dispõe de reduzida né e é bacana para saber um pouco da história da Land Rover esse aqui é um defender né não sei o ano que é esse aqui mas a gente vê que tem poucas mudanças né ao longo das décadas aí esse daqui ele abre é apenas a portinha da frente Oi e também aqui do passageiro né a gente vê aqui lá dentro tenha os os banquinhos simulando comandos originais as rodinhas também aqui simulando comandos originais né eu também tirei a fricção dele para ficar um carrinho bem é fácil de você tá movimentando ele né ó aí fica bacana né é essa aí pessoal trazer para vocês aí mais uma miniatura minha coleção dessa vez a é a Land Rover Discovery Discovery não perdi a Defender né a Discovery é outra aqui o tamanho dela e daqui uns 13 centímetros me dica a nossa tradicional caneta também o pessoal esse foi mais um vídeo aí espero que vocês tenham gostado se você gostou mais uma vez dê um like aqui embaixo e se inscreva no canal para sempre tá recebendo notificações de novos vídeos beleza pessoal até o próximo vídeo valeu